Música É como um belo dia de sol, um sopro de loucura, nada mais é como antes, é a festa, a festa. Assim já dizia o cantor francês Michel Fugan ao se referir a Fête de la Musique, um evento que acontece todo ano, sempre no dia 21 de junho, o Dia Internacional da Música na França, e que ultimamente vem se expandindo por mais de 100 países, sobretudo europeus. Nesse dia, a música rompe suas fronteiras, tudo e todos tornam-se iguais, festejando nas ruas, em uníssono a Deusa Música. Esse ano, para coroar essa iniciativa de origem francesa e dando as mãos aos ideais do fundador da Congregação Marista, São Marcelino Champagnat, o Centro Cultural Marista organizou a Festa da Música, uma versão brasileira do que é feito na França. Confira agora depoimentos, entrevistas com músicos e alguns dos melhores momentos do evento, através desse especial Marista, produzido pelo CPTV, o Centro de Produções de Televisão e Vídeo do Colégio Marista São José do Rio de Janeiro. Música Ai, quanto querer no meu coração Vai, 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 me faz sofrer, faz que me mata, se não mata, me ferir. E vai, 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 sem me dizer, vai na casa da paixão, na casa da paixão, Sai, sai, sai quando vem cá é, se traz só na praga, me afaca a pele. Crescento no ar, pra iluminar as trevas, cungas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, Tão a espécie de vencedor, Para ser um serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai E vai, vai, sem me dizer Vai na casa da paixão Vai na casa da paixão E sai, e sai Quando o bem quer Me traz uma praga E minha faca pele E crescer no ar Pra iluminar as trevas Lindas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair aos pés de um vencedor Para ser um serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Dizem que o amor atrai E aí E aí Música Bem, a música, né, acho que é uma linguagem universal, né, que atinge as pessoas no mais profundo sentimento, né, e ver essa garotada participando de eventos como esse, né, despertando, assim, interesse pela música, né, pelo aprendizado, pela participação em eventos, cantando, participando, é muito legal, né, essa oferta que o colégio está dando para esses alunos. Eu brinco muito com as pessoas que não tocam e fico assim, como é que manter a sanidade, né, porque eu acho que é um jeito de equilibrar a vida essencial. Música Suspenderam os jardins da Babilônia Eu, pra não ficar com vazio, resolvi botar as asas pra fora Quem não chora dali, não mama daqui, desuditado Quem pode, pode, deixa os acordados que se incomodem Minha saúde não é de ferro, não Mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio, eu belo Pra fazer barulho é um medo fácil, oh não Mas se pegar fogo, nunca foi a tração do Chico Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo Então, o palhaço ri dali, o povo chora daqui e o chão não para E apesar dos pesares do mundo, vou segurar essa vara Minha saúde não é de ferro, não Mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio, eu belo Pra fazer barulho é um medo fácil, oh não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Suspenderam os jardins da Palomânia Eu pra não ficar por baixo Resistir botar as asas pra fora Quem não chora tá ali Não ama daqui desuditado Quem pode, pode, deixa uns acordados que se incomodem O Colégio São José teve uma importância fundamental na minha formação como músico Como incentivo à música Nós tínhamos lá diversos artistas em potencial E formamos um pequeno grupo de músicos Tocavamos em diversos festivais Participavam de diversas apresentações Ganhei alguns prêmios O que também foi extremamente incentivador Para a continuidade da minha carreira Quanto compositor E então eu quero parabenizar Toda a família Marista Da qual eu faço parte com muito orgulho E saudá-los Saudar a todos os professores, alunos E com toda a confiança no futuro do Colégio Marista São José No tocante à questão cultural Fui bom moço e emprestei Sempre a perda de vista Três empregos, biscate, fazendo serão Pra viver nesse mundo só equilibrista E eu já tenho a cartilha para um vacilão Hoje sou diplomado na escola da vida Toda vez eu fui pago com ingratidão Não conheço o band-aid que tape a ferida O que as mulheres deixaram no meu coração Se o caixote é pesado eu deixo no chão É ruim de pegar com a mão Se a mulher é gostosa e o marido é portão É ruim de pegar com a mão Se ao invés de nair eu falo Conceição A patroa me acerta no pomo de Adão É ruim de pegar com a mão Se ao invés de nair eu falo Conceição A patroa me acerta no pomo de Adão É ruim de pegar com a mão Outro dia com febre quem diz que me ama Tirou do futebol para ver o Faustão O meu sangue ferveu de queimar o pijama Um doente merece consideração É medicado por um doutor lá da gamboa Eu tomei por engano a vacina do cão Se não fosse a bendita eu comia a patroa De pancada de inchada no cinto e facão Se o caixote é pesado eu deixo no chão É ruim de pegar com a mão Se a mulher é gostosa e o marido é portão É ruim de pegar com a mão Se ao invés de nair eu falo Conceição A patroa me acerta no pomo de Adão É ruim de pegar com a mão É ruim de pegar com a mão Se a mulher é gostosa e o marido é portão É ruim de pegar com a mão Se ao invés de nair eu falo Conceição A patroa me acerta no pomo de Adão É ruim de pegar com a mão É ruim de pegar com a mão Falei, é ruim de pegar com a mão Pois é, é ruim de pegar com a mão De volta com o Especial Marista sobre a Festa da Música Produzido pelo CPTV O centro de produções de televisão e vídeo Do Colégio Marista São José do Rio de Janeiro Not Millionaire Eu não conheço a bola Eu não conheço ele mais Não é 있고 Nem há nada onde ela poderia me enlouqueir Na minha conversação já teve uma vez Isso Koaa Oh, nothing sky and dark I'm a little face This is how I feel I'm cold and I am chained Lying naked on the floor Illusion never changed Into something real I'm wide awake and I can see The perfect sky storm You're a little late I'm a razor and tall So I guess the first one tell is right I've seen passengers, flora's there And not some holly light But you clob and miss my wings No, I don't care, I have no luck I don't mean that all that much There's just so many things That I can touch and thorn I'm a little face This is how I feel I'm cold and I am chained Lying naked on the floor Illusion never changed Into something real I'm wide awake and I can see The perfect sky storm You're a little late I'm a razor and tall Oh, tall Thank you For me, it's very important that the college continue with all these musical activities and today, with other things besides choral, band, that also existed in my time festival of music Tudo para que os alunos Aqueles que têm verdadeira vocação musical Possam desenvolver essa vocação e descobrir o seu real talento Isso é muito importante e a festa da música vem para, no dia da música poder reunir todos esses talentos que existem aqui no colégio e que, possivelmente, muitos deles assim como eu e alguns colegas da minha geração que cantavam no coro tocavam na banda que seguiram sendo músicos profissionais e são músicos profissionais até hoje Então, todo sucesso A festa da música Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu vi, se você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que habita Agora a trilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sós num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que habita Agora a trilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sós num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que habita Agora a trilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sós num dia E a vida que ardia sem explicação 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 Não tem mais Explicação 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 Não tem Explicação 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 Tem Não tem Explicação 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 Tem Explicação Não Tem Não Tem Eu já tava meio enferrujado Já não tocava com banda assim oficialmente Há uns dois anos E era o tempo aliás Que eu não aparecia no colégio Eu já tava fora do colégio Há dois anos E voltei só pra tocar na festa E quando eu voltei cara Eu encontrei o auditório teatro Onde eu tinha aula de música Quando eu tinha sei lá Sete anos, oito anos de idade Completamente mudado Um teatro profissional Com iluminação, som Fiquei até meio nervoso lá fora Falei assim Caramba, eu não toco há tanto tempo Não apareço no colégio há tanto tempo E consegui juntar tudo de uma vez só Tive que desenferrujar No colégio Desenferrujar na música Mas diz a lenda que o resultado ficou bom Eu não sei se vocês já viram Ou vão ver ainda Mas agora eu tô curioso Pra ver como é que foi esse show Manda ver 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 I see trades supreme, red browns of steel I see them bloom for me and you And I think to myself, what a wonderful world I see skies of blue And clouds of white Brightly's day Dark's day Good night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rain So pretty in the sky Arrows on the faces Of people going by I see friends shaking and saying How do you do? They really say I love you I'm big but strong I watch the road They learn much more And I never knew And I think to myself What a wonderful world Oh yes I think to myself What a wonderful world Oh yes Oh yes And I think to myself I think to myself The band of lins Na music Na TV Tupi No festival da Tupi A partir daí A musica tirou em terceiro lugar Teve ótima repercussão Ele passou a gravar pela WA Eu também comecei a gravar um disco Pela WA E a gente caiu no mundo da música Mesmo direto A partir desse momento De 79 né E hoje você trouxe dois mascotes aqui O seu violão E o filhão Que estuda no Maristinha Aqui no Colégio Marista São José Como é que está sendo para você Ser convidado para tocar na festa da música Que está acontecendo no Centro Cultural Um espaço que é aqui do seu filho Aqui no Colégio Eu me sinto muito honrado Principalmente porque Eu sinto que ele tem Ele gosta de música Fica empolgado Aliás já participou de alguns shows comigo Cantando, dando canjas e tal Quem sabe de repente Dá para rolar uma canjinha também Nesse show agora Festival da Música Vamos torcer Eu fico muito honrado e feliz com isso Vamos ver essa aqui Paulo Aquela Sinto lhe dizer que não dá mais Vamos lá então filhão Sinto lhe dizer que não dá mais Finge uma criança e desfazes Minha mais sincera intenção Jura eu não queria te ferir Mas você deixou desistir Dentro do meu peito Dentro do meu peito e o coração está longe Faço o que tiver que fazer Como isso foi acontecer Já vi esse filme e vai passar de novo Hoje eu não respondo mais Hoje eu não respondo mais por mim Se o telefone está a essa altura Fora da área de cobertura Sempre diz que é proposital Faço o que tiver que fazer Como isso foi acontecer Já vi esse filme e vai passar de novo Já vi esse filme e vai passar de novo Hoje eu não respondo mais por mim Pena ficou tudo assim assim Bem melhor a gente terminar 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 Rurá Tchau A música é a alma da gente E nesse ponto ela é eterna O que eu acho importante Nesse movimento da festa da música No Colégio Marista São José É que é mais um espaço Que o colégio cria Para oportunizar aos seus alunos O seu desenvolvimento integral A gente acabou de ver aí O nosso querido Rurá Aluno do Maristinha Se apresentando Ao lado de músicos profissionais E é isso aí É a descoberta da pessoa Enquanto ser livre Criativo Dinâmico e sensível Através do despertar Da sua musicalidade É o que a música oportuniza E faz dentro da gente Como fosse um carro Que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins Como não Por que não dizer Que o mundo respirava mais Ela apertava sim Seu colo E como se não fosse um tempo Em que já fosse imprópria E se dançar assim Ela tembou e enfrentou o mundo Se rodopiando Ao som dos bandolins Como fosse um laço Seu corpo a valsa triste iluminava A noite caminhava assim E como um paro o vento E a madrugada iluminava Uma fada do meu botiquinho Valsando como valsa Uma criança Uma criança Que entra na roda A noite está no fim Ela avançando Só na madrugada Se julgando amada Ao som dos bandolins Como fosse um laço Seu corpo a valsa triste iluminava A noite caminhava assim E como um paro o vento E a madrugada iluminavam A fada do meu botiquinho Valsando como valsa Uma criança Que entra na roda A noite está no fim Ela avançando Só na madrugada Se julgando amada Ao som dos bandolins Talvez Na��고 A noite está no fim A noite está no fim A noite está no fim Essa festa da música, ela é um símbolo muito importante para nós franceses. Ela foi criada por iniciativa do nosso antigo ministro da cultura, o Jacques Lang, em 1982. É muito simpático ver justamente uma iniciativa de um colégio como o colégio de vocês para praticar justamente, retomar essa tradição francesa e celebrar a festa da música. Nós notamos que tem uma coincidência muito interessante. Esse ano, na França, os iniciadores da festa da música escolheram como tema a música sem fronteira. Quer dizer, a música é mestiça, a música misturada, mistura de gênero, mistura de raça, mistura de cultura. O tema da canonização do fundador da Audemarista, o Marcelin Champagnat, o tema foi justamente Coração Sem Fronteiras. Então, eu acho que essa coincidência de tema entre a grande festa do Marcelin Champagnat no passado e o tema da grande festa da música esse ano é um lado também muito interessante que justifica mais ainda justamente essa homenagem que estamos fazendo à música esse ano. Você está acompanhando o Especial Marista sobre a festa da música. E agora, Brands Hatch, a música que foi tema do programa Convocação Geral e canções dos ex-alunos maristas Raul Fleury e Gilberto Gil. Tudo isso neste bloco. Aproveite! Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí